Fala meus queridos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão. Hoje estamos aqui com um vídeo das promoções que estão rolando, estão rolando algumas promoções de Halloween. Aviso de antemão que são promoções que vão acabar hoje à tarde ou amanhã, então eu recomendo você olhar logo se você tem interesse em pegar algum jogo, beleza? E então sem mais delongations, vamos começar o vídeo, se você puder deixar seu like, se inscrever no canal e quiser me seguir nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição e chega mais, pega uma cadeirinha aí e vambora. E aqui começando com os jogos aí que estão em promoção da Steam, a grande maioria deles estão indo até apenas as 3 horas da tarde de hoje, então eu recomendo ir um pouco rápido aí, tá? E o jogo que nós vamos abrir aqui é o Hellblade Senua's Sacrifice, que está custando apenas 13 reais, 13,99, 14 reais aí pra você. E é um jogo muito bom, que ele trata sobre uma guerreira que está traumatizada depois de uma invasão, então ela tem vários surtos psicóticos, é uma parada muito louca. E essa história é totalmente baseada na mitologia nórdica, é um jogo muito bom, com uma narrativa muito legal. Interessante, se você não jogou ainda, vale a pena, ele não é um jogo muito longo, mas é um jogo que vale a pena o tempo que você joga ele, e está bem baratinho. E temos Outlast por 5 reais apenas, e a sua sequência Outlast 2 por 11 reais. Dois jogos muito bons, que são jogos de terror atuais, mas que dão um cagaço danado. É um jogo que ficou muito popular, pelo fato de você ter ali, primeira pessoa, e você ter aquela sua câmera ali, que você pode enxergar no escuro, ter que coletar baterias, e ter toda a atmosfera que realmente é bizonha por trás desse jogo. É um jogo mega interessante, tanto um quanto dois são bons jogos, e está por, tipo, preço de banana, é mais barato do que lanche hoje em dia isso aqui. E temos aí um dos melhores remakes da atualidade, Resident Evil 2, a versão base do jogo, custando aí 35 reais. Está muito barato o preço, 60% de desconto, e é um jogo que você vai reviver ali, tudo em Resident Evil 2, agora, em um outro ponto de vista, em outra forma, né? Em vez de ter aquela visão de cima, agora você vai ter a nova engine da Capcom, você em terceira pessoa, jogando, passando pela delegacia, totalmente detalhada. É um jogo tão bom, tanto pra quem já jogou o 2 antigo, quanto quem nunca jogou o Resident Evil, vale muito a pena, medonho, e absolutamente maravilhoso esse jogo. Outro jogo que praticamente dispensa comentários é The Witcher 3 Wild Hunt. Esse jogo aí está custando 30 reais a edição Game of the Year, velho. The Witcher 3, que é grande pra caramba, mais as suas duas DLCs, que são grandes para carambas também. Então, tá muito, cara, tá uma promoção ótima esse jogo. Se você nunca jogou The Witcher 3, talvez seja um momento, porque trintinha, mané, trintinha o bagulho. Tipo, as DLCs, velho, duram, tipo, mais de 20 horas, velho, pra você ter noção. É muita coisa que vem aqui, realmente o preço tá bom. E pra finalizarmos aqui na Steam, temos Left 4 Dead 2, pela pechincha de 4 reais. 4 reais no Left 4 Dead 2, um jogo que é muito bom de você jogar com amigos, que aqui você vai enfrentar hordas e hordas de zumbis e monstros bizarros e diferenciados, enquanto você vai avançando, tendo que cumprir alguns objetivos. É um jogo que eu acho que muita gente já conhece, eu acredito que nem todo mundo tenha jogado ainda. Não é um jogo mega novo assim, mas é mega divertido, tem muita gente jogando até hoje de hoje, cara, pra você ver. Então, tá muito barato mesmo, vale a pena. E pra avisar que tá rolando também promoções lá de Halloween na Grimmengame, tem vários jogos lá que também tão com ótimos preços ou tão com preços parecidos na Steam. Porém, se você comprar lá, você ainda vai ativar na Steam, mas você vai estar ajudando aí o canal. Então dá uma olhadinha lá na loja, vê se tem algum jogo que te interessa e ele tiver com o ícone da Steam, é porque você pode comprar, eles vão te mandar a chave da Steam e é só ativar. Agora vamos para as promoções que estão rolando com a Sony no Playstation. Começando pela coleção de Bioshock, que está muito bom, custando por apenas R$41. Você vai levar Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinity. Três jogaços aí, os dois primeiros se passando em Rapture embaixo d'água. E o Infinity em Columbia, uma nova cidade ali no ar, muito maravilhosa esses jogos com histórias muito envolventes e até confusas o suficiente pra você ficar louco. Mas que é uma atmosfera excelente, uma das minhas franquias favoritas, diga-se de passagem e por esse preço realmente tá muito bom. Por R$14 aí também, tem Sleeping Dogs, um jogo meio estilo GTA ali de mundo aberto, porém que se foca muito na máfia. E esse jogo aqui é excelente, ele é um dos jogos que eu acho que merecia um pouco mais de reconhecimento do que ele teve. Ele tem um combate muito legal com uma interação do cenário fenomenal, ele tem umas filializações muito loucas. E a história também é tão boa assim que te deixa preso do início ao fim. Pra você que curte jogos sobre máfia, chefões, subi e máfia, é uma parada bem interessante, é um jogo bem legal. Recomendo aí, e tá tipo 14 a uma né, barato. Aqui temos um jogo indie que é o Yotun, só que aqui é a edição Valhalla, a edição completa do jogo. E é um jogo que conta sobre uma personagem que faleceu, e aí ela precisa agora provar pros deuses pra poder conseguir entrar em Valhalla. Ela vai enfrentar uma série de inimigos, chefes aí, muito bem elaborados por sinal, e uma ambientação espetacular. Um jogo 2D aí, indie, e que vale muito a pena, também é mega divertido, e por 11 reais também é pechinchinha, tá baratinho. E por último aqui nós temos o Mad Max, um jogo que é muito legal e passou meio desapercebido. Embora ele já tenha sido dado na Plus, se você não pegou na época, vale a pena pegar agora. Ele tá apenas 20 reais aí, e é um jogo de mundo aberto aí, deste universo. É um jogo muito bom, bastante coisa pra fazer, e um jogo bem longo. Então, vale a pena aí, vintão aí. Mas lembrando, olha aí se você já não pegou ele na Plus, toma cuidado, porque ele já foi dado de graça. E agora, meus muchachos, vamos aqui para o Xbox, que também está com ótimas promoções aí. Amnesia talvez seja um dos jogos de terrores aí, que ficou bem conhecido na sua época. E ele lançou, né, Amnesia Dark Ascendant, aí teve Machine for Peaks, e teve Justine. E agora, mano, tem a coleção dessa bagaça toda por 5,90 em promoção. Então, são 3 jogos de fralda geriátrica, de terrozão bolado pra você, por 5,90. É muito tempo de jogatina, se você ainda tá naquele clima do ralõezão, quer coisa de terror aí, aproveita. Porque esse é o momento, é 91% de desconto, tá muito barato pra você levar 3 jogos, cara. Eu adoro esses pacotões de 3 jogos, por um preço de salgadinho, de festa, é muito bom. Outro jogo aí, que também é um pacotinho, por um bom preço, é o Darksiders Furious Collection. Ele traz ali, dois jogos, os dois primeiros jogos do Darksiders, né, que é o primeiro Darksiders, que é o Air Master Edition, né, versão remasterizada, e o Darksiders 2, que é a Definitive Edition desse jogo também. E são dois jogos de hack and slash barra puzzles, muito bom, com uma história muito boa, e é mega interessante. Inclusive, vale a pena, se você jogar e gostar desses dois jogos, olhar o terceiro jogo, que também conta mais a história de uma das guerreiras ali, do Apocalipse. Então, é um jogo bom pra caramba, e dois jogos por vintão, também, delicioso. Dead Rising 4, também está em ótima promoção, tipo, tá por aqui, 5% de desconto, você vai economizar 130 conto no jogo. Ele tá custando 22 reais. E Dead Rising 4, já é uma franquia famosa, Dead Rising, que, basicamente, é você, como personagem, podendo criar uma divertida, pegar vários objetos no cenário, com um quinquilhão de zumbis na tela, e aprontar várias coisinhas na sessão da tarde. É um jogo mega relaxante aí, se você quer esmagar uns zumbis da vida, e que também possui muitas coisas pra fazer. Um jogo triple A, então, tem um tamanho bem, ali, considerável. Está custando, tipo, pechincha mesmo, cara, 22 reais, pra esse jogo aí, tá baratinho demais. E só pra finalizar, a Epic Games também está com promoções ali de Halloween, e a dela, diferente da Steam, que vai durar, basicamente, até hoje à tarde, ela tem outros jogos ali, e que vai durar até dia 5. Então, vai ter mais tempo pra você pegar alguns jogos. Vale a pena dar uma olhada lá, não vou mencionar jogo por jogo aqui, tá? Mas existem jogos que estão com preço muito em conta, tipo, abaixo de 30, alguns abaixo até de 20 reais, e jogos que são bons, cara. Então, vale a pena dar uma olhada lá na loja da Epic, e se você for comprar lá, não esqueça de usar o cupom aqui do canal pra ajudar a gente na hora da compra. Só digitar, Hadessama94, e você vai estar ajudando a gente. Muito obrigado de coração a todos aí, que colocam o nosso código aí no site da Epic. E, guys, esse aqui é o vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Grande beijo, grande abraço. É nóis, eu fico por aqui. Um beijo no popô. E fui.